A Camila Rodrigues vai trazer informação, o Senador Canedo promove a Semana do Emprego. Quantas vagas estão disponíveis, Camila? Mais de mil vagas de trabalho, viu, Luares? Em diversas áreas, tanto para quem quer uma relocação no mercado de trabalho, para a melhoridade, para quem não teve experiência, que é o primeiro trabalho, também tem chance para você. Durante essa semana toda, a Prefeitura de Senador Canedo vai fazer essa interlocução entre a empresa e essa pessoa que busca por uma oportunidade de trabalho. São vagas oferecidas aqui na cidade, Senador Canedo e também em Goiânia. O Elismar Marim, que é o Secretário de Trabalho, vai falar um pouquinho para a gente sobre essas vagas. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa, vaga para que tem? Auxiliar administrativo, jardineiro, para todas as áreas, com experiência, sem experiência. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Sim, hoje estamos iniciando a nossa Semana de Emprego. É uma semana voltada para que a população possa vir até a Secretaria e possa conseguir a sua oportunidade. São parceria com mais de 20 empresas para contratação imediatas, fornecendo aqui nosso espaço para a empresa vir com seu RH, montar toda a sua estrutura e fazer o processo seletivo aqui mesmo na Secretaria para que a gente possa contratar a população que hoje busca o mercado de trabalho. Ou seja, quem vier para cá pode sair daqui já empregado. Com certeza, esse é o fluxo, isso é o que a gente preparou para essa semana. É essa facilidade, é onde a empresa vem, traz todo o seu RH, faz todo o processo aqui e a pessoa já sai aqui com a sua vaga de emprego já conquistada. O que a pessoa tem que trazer? Isso, ela deve vir munida dos seus documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante, endereço, carteira de trabalho, toda essa documentação para que ela possa vir aqui e conquistar o seu objetivo, que é essa oportunidade de emprego. Agora vocês também oferecem cursos profissionalizantes também, né? Sim, os cursos profissionalizantes são já um trabalho realizado aqui pela prefeitura, já é uma demanda do nosso prefeito, que é fazer com que a população seja qualificada e tenha condições de entrar no mercado de trabalho de uma forma mais ampla e poder ter aquela disputa de vaga de forma coesa ali com qualquer um que esteja disputando aquela oportunidade. E pleitear, ganhar um pouquinho a mais, né? Com certeza, com a qualificação profissional você consegue disputar uma vaga ainda melhor no mercado de trabalho. Então essa tem sido a determinação nossa aqui da prefeitura, do prefeito, né? Já que o ano passado estivemos entre as cidades que mais conquistaram vagas de emprego, então a nossa determinação é poder aumentar esses números, trazer cada dia mais vagas de emprego para o nosso município e fazer com que a nossa população de Senador Canedo consiga a sua tão sonhada vaga de emprego aqui por meio da Secretaria de Trabalho. Vamos explicar então para o pessoal que está assistindo a gente onde é que vocês estão, aqui dentro da Secretaria, onde é que fica e quais são os horários que eles podem procurar por vocês? Sim, atendemos das 8 às 17 horas, né? Estamos na Avenida Dom Emanuel, quase em frente à Praça Criativa Central, então bem localizado, de uma forma bem fácil da população chegar até nós e trazemos diariamente essa oportunidade de emprego. Então lembrando que a Semana do Emprego acontece de segunda a sexta-feira, serão quatro empresas por dia com o seu RH aqui, está lá dentro da nossa Secretaria para contratação imediata, tá? Então o processo seletivo vai ser feito aqui dentro da Secretaria, então todos os municípios com seus documentos para sair daqui todo mundo empregado. Muito obrigada pela sua participação, suas informações. Quem quiser ter mais detalhes sobre isso, Aloare, é só entrar no site, senadorcanedo.gov.br, tem ali tudo explicadinho. Lembrando que o atendimento é das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Volto com você. Obrigado, Camilo. Então fica aí a oportunidade para você que está buscando uma colocação no mercado de trabalho. Gente, tem que buscar, correr atrás, batalhar e imaginar que você vai conseguir sim, porque se começar descrente, desanimado, não vai não, viu? Entrevistador e patrão nenhum gostam de contratar ninguém para baixo. Levanta a cabeça, olha para frente, peça para Deus que você vai conseguir uma vaga no mercado.